Em Rolim de Moura, um motorista acabou preso após furar uma blitz na Lei Seca, na Avenida 25 de Agosto. De acordo com as informações, o suspeito conduzia um veículo modelo Estrada e supostamente furou a blitz. E em seguida, como mostra o vídeo, o suspeito empreendeu fuga em alta velocidade. Nesses casos, a Polícia Militar, a partir de uma conexão, de uma ligação com a nossa central de operações, nós colocamos todas as nossas forças, as nossas tecnologias à disposição daquela ocorrência. Então, o que a gente pode falar? As nossas câmeras do vídeo monitoramento, caso tenha uma câmera, a gente pode focar para acompanhar aquela ocorrência. Todas as guarnições que estão trabalhando no dia, naquele momento, elas iniciam ali um diálogo, tomam conhecimento daquela ocorrência e passam a desenvolver as suas ações focadas na ocorrência. Eventualmente, se tiver uma guarnição específica acompanhando a ocorrência, a guarnição, ela aciona a sirene e dá início ali o acompanhamento. O vídeo mostra que, após uma intensa perseguição, o suspeito acabou detido pela Polícia Militar. Nota-se ainda que foi efetuado disparos de arma de fogo durante a perseguição. Olha lá! É tiro? É tiro, Fih! Com relação a esse disparo, o que eu posso dizer para a nossa sociedade é que serão instaurados os procedimentos administrativos necessários, mas deixando claro que o policial militar, ele é presumivelmente inocente como qualquer cidadão brasileiro, né? Então serão adotadas as medidas, mas é importante que a sociedade, as pessoas do nosso povo, verifiquem que estamos diante de uma situação em que um cidadão embriagado, dirigindo aí, contrariando as regras de trânsito, coloca em risco pessoas, veículos, enfim, um conjunto de pessoas que estavam na nossa cidade ali naquela noite. Conforme relatos de testemunhas, o motorista foi detido após a realização do bafômetro. Testemunhas que acompanharam a ação relataram também que o suspeito é supostamente um advogado. Segundo a Polícia Militar, quando ocorre um caso como esse, o objetivo principal do trabalho realizado pela guarnição é trazer segurança para os civis ali envolvidos. Detran, Polícia Civil, Polícia Militar, estamos trabalhando em prol da população e fazer, a partir do momento em que o próprio Estado estabelece o que deve ser seguido, né? Estabelece as regras, o nosso Congresso Nacional estabelece as leis, como por exemplo, as leis de trânsito e nós estamos ali para seguir todo o ordenamento jurídico e dar segmento ao que prescreve a própria legislação nossa. O nosso grande objetivo é que a nossa sociedade tenha paz, né? E que as pessoas consigam viver em harmonia e progredir em sociedade. Olha lá! É tiro? É tiro, filho! Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, dando fuga! E aí E aí E aí